Demonstrativo. É nesta quinta-feira a terapia do amor na Universal de Conceição do Araguaia. O dia do fim de todo desgosto na sua família e vida sentimental. Você que sofre com brigas, desentendimento, ciúmes, desilusão amorosa, traição, seu casamento está à beira do fim. Demonstrativo. Venha nesta quinta-feira acabar com esse sofrimento. Demonstrativo. Especialmente às sete horas da noite na Avenida JK Centro, do lado do Correio. Terapia do amor na Universal de Conceição do Araguaia.